Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal e estará surgindo a cobrança após o sinal Beijo não me liga, retorna vécoca, vai boê de amor mas não vai sentar na piroca Beijo não me liga, retorna vécoca, vai boê de amor mas não vai sentar na piroca Beijo não me liga, retorna vécoca, vai boê de amor mas não vai sentar na piroca Beijo não me liga, retorna vécoca, vai boê de amor mas não vai sentar na piroca Beijo não me liga, retorna vécoca, vai boê de amor mas não vai sentar na piroca Vai morrer de amor, mas não vai sentar na piraca Vai morrer de amor, mas não vai matar Sabe a gente da minha piroca Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E está a sujeita cobrança após o sinal Beijo não me liga, retorna véi coca Vai morrer de amor, mas não vai sentar na piroca Beijo não me liga, retorna véi coca É o meu assino, vai morrer de amor, mas não vai sentar na piroca É o meu assino, vai morrer de amor, mas não vai sentar na piroca É o meu assino, vai morrer de amor, mas não vai sentar na piroca É o meu assino, vai morrer de amor, mas não vai sentar na piroca É o meu assino, vai morrer de amor, mas não vai sentar na piroca Beijo não me liga, retorna véi coca É o meu assino, vai morrer de amor, mas não vai sentar na piroca Beijo não me liga, vem se vai parar Vai morrer de amor, mas não vai matar a saudade da minha piroca Deixa eu me ligar, sai da minha boca Vai morrer de amor, mas não vai sentar Deixa eu me ligar, vê se vai embora Vai morrer de amor, mas não vai matar a saudade da minha piroca É a fé de novo!